Olá participante, vamos dar início ao Mercado em Foco no mês de março. Peço desculpas pelo nosso layout, ainda estamos trabalhando em home office, respeitando o período de isolamento social, mas eu acho que o mais importante é passar a informação para os nossos participantes de como está a estratégia da KPF perante essa nova crise e também um pouco do resultado dos investimentos. Bom, mês de março foi o mês de maior impacto desde o anúncio da pandemia do coronavírus. Todos os mercados acabaram sofrendo muito, na parte de renda variável, na parte de renda fixa também sofreu. A nossa bolsa brasileira chegou a ter uma desvalorização durante o mês de março de quase 42%. Isso é responsável pelo movimento de gestores de fundos, de desmontagem de operação, desmontagem de posição. Eles são obrigados a respeitar algumas regras de regulamento. Isso desencadeou um movimento muito forte de venda, principalmente na bolsa. A bolsa chegou a cair 42%. Aí no mês de março se recuperou, fechou com 29,9% de queda no mês. Mas tudo isso em função dessa indefinição. Ninguém sabe ainda quanto tempo se dará esse período de isolamento e como a economia vai se comportar com o fim do isolamento. Alguns analistas já preveem um PIB com uma queda muito forte, chega a 5%, 6% de queda no ano de 2020. Mas tudo isso ainda é uma suposição. Ninguém sabe como a economia vai se comportar. E essa aversão, a risca acaba impactando diretamente os mercados. Falando um pouco da nossa estratégia, os planos não têm nenhum problema de liquidez, então não há necessidade de a gente desinvestir, realizar prejuízo nas nossas carteiras. Ao contrário, o que a gente vem fazendo é aproveitando parte do nosso caixa, avaliando os setores, tanto na bolsa, tanto na parte de renda fixa, colhendo as oportunidades e investindo, visando mais no longo prazo. A nossa visão, a visão das nossas carteiras, tanto no plano BD como no CV, é uma visão de longo prazo. Então o que a gente vem fazendo é justamente aproveitando essas distorções e investir em empresas que a gente acredita que tem um potencial muito grande de valorização assim que o mercado começar a retomar. No mês de abril a gente já viu uma certa melhora nos mercados, mas ainda existe uma indefinição muito grande. Então a gente pode ver bastante volatilidade, bastante oscilação nos mercados durante o primeiro semestre pelo menos. Bom, compartilhando a minha tela, indo para o resultado dos investimentos, começando pelo plano BD. O plano BD no mês de março, ele acabou sofrendo porque ele tem uma parcela de renda variável, apesar de uma parcela pequena, com essa desvalorização muito forte, que 29% acaba sendo afetado. O segmento de fundos imobiliários também foi duramente afetado. Então isso acaba impactando a carteira e impactou a carteira do mês de março. No mês de março, a carteira do plano BD teve uma desvalorização de menos 1,17%, contra uma meta de 0,65%. No acumulado de 2020, a carteira está positiva em 0,15%, contra uma meta atorial de 1,90%. Essa é uma fotografia de curto prazo, uma fotografia no trimestre. Nós temos mais três trimestres do ano para a gente recuperar toda essa desvalorização do mês de março. E é isso que a gente vem fazendo, olhando mais de longo prazo. No plano CV, como é uma carteira que comporta mais risco, tem uma parcela maior em ativos de risco, então a carteira acabou sendo mais afetada. No mês de março, a carteira teve uma desvalorização de menos 5,92%, contra uma meta de 0,50%. No acumulado do ano, a desvalorização está em menos 6,16%, contra uma meta de 1,77%. A mesma estratégia que eu comentei no BD, a gente também pratica no CV com uma parcela maior de risco. Então, a gente acaba aumentando um pouco mais a alocação em renda variável, aproveitando essas distorções, justamente para que no longo prazo a gente consiga recuperar e consiga recuperar rápido dentro do ano. Então, acho que a mensagem é essa, trazer um pouco de tranquilidade, olhando a estratégia mais de longo prazo. Essa fotografia é de curto prazo, não tem o porquê se desesperar, a gente vem no acumulado, nesses últimos 3, 4 anos, muito positivo. Aproveitamos vários momentos durante esse período, tivemos várias crises, e a gente soube aproveitar de forma eficiente, e é o que a gente vai fazer, e estamos fazendo agora, com essa nova crise. Bom, eu agradeço a atenção de todos, a ideia é a gente soltar mais vídeos durante o mês, com algumas informações relevantes. Então, fico por aqui e até o próximo mês. Tchau.